Há precisamente 100 anos, no dia 14 de novembro de 1921, falecia aos 75 anos de idade, em seu injusto e penoso exílio na França, a princesa Dona Isabel de Bragança, chefe da Casa Imperial e Imperatriz e Júri do Brasil, digna filha e sucessora do Imperador Dom Pedro II e da Imperatriz Dona Teresa Cristina, que ao assinar a Lei Áurea, a 13 de maio de 1888, libertou uma raça, redimiu a nação, sacrificou conscientemente seu trono e entrou para a história como a Redentora. Nascida no Paço de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, em 29 de julho de 1846, Dona Isabel tornou-se a princesa imperial do Brasil, na condição de herdeira presuntiva de Dom Pedro II, Após as mortes prematuras de seus irmãos, em 1848 e 1850, recebeu esmerada educação, orientada pelo pai, com vistas a prepará-la para o cumprimento de seus deveres como soberana, e herdou, sobretudo da mãe, o que há de mais precioso, a fé católica apostólica romana e uma piedade profunda e autêntica. A princesa foi desposada, a 15 de outubro de 1864, pelo príncipe Dom Gastão de Orleans, Dom de Deux, príncipe do sangue da França, um neto do rei Luiz Felipe I dos franceses, após muitas dificuldades para conceber, do feliz matrimônio nasceram-lhe três filhos, os príncipes Dom Pedro de Alcântara de Orleans e Bragança, príncipe do Grão-Pará, Dom Luiz e Dom Antônio de Orleans e Bragança, de sua descendência masculina, príncipesca e legítima, provém toda a casa imperial do Brasil. Por três vezes, foi regente do império na ausência do imperador. Nesses períodos, que se somados equivalem a quase o mandato presidencial atual, Dona Isabel representou na história do Brasil o modelo ideal de soberania católica, santa, sábia e heróica, que ministra a justiça, a seu povo e levanta seu país à grandeza. Por ter libertado elemento servil, ainda em 1888, recebeu do Papa, Leão XIII, a Rosa de Ouro, uma das maiores honrarias concedidas pela Santa Igreja. A princesa teria sido, sem dúvida alguma, uma grande imperatriz. Lamentavelmente, o golpe de Estado republicano, do dia 15 de novembro de 1889, privou-a de seu direito de nascimento e negou ao Brasil as glórias do terceiro renado. Ave glória, ave império, viva a Redentora, viva a Princesa Isabel, viva o Brasil. E somado para todo el mundo, do dia 20 de novembro de 1889, Veja o pude prefi. Viva a Ponta dele egrid, viva a Princesa Isabel.